Salve salve nação verde, hoje eu trago mais uma notícia fresquinha do nosso verdão. O Palmeiras acabou não tendo o mesmo sucesso de temporadas passadas e agora está 100% focado apenas no campeonato brasileiro, justamente para seguir com folga na liderança e garantir um título nessa temporada, que salvaria os fracassos na Libertadores e Copa do Brasil. A equipe comandada por Abel Ferreira tem 8 pontos de diferença para o segundo colocado, ou seja, quer manter uma regularidade para atingir o objetivo. Fora dos gramados, a diretoria já começa a pensar também no planejamento para a próxima temporada, especialmente se tratando de reforços e outras questões que sejam consideradas primordiais. O contato de outros clubes também vem sendo analisado, como foi com Rony, por exemplo, que recebeu contatos para jogar no Catar, situação recusada pelo verdão. No entanto, os torcedores não estão satisfeitos com uma medida tomada nas redes sociais, sendo inúmeras críticas a uma pessoa em específico, Leila Pereira. Por meio de vários posts, o clima ficou pesado para a mandatária, que foi alvo de protestos onde muitos palmeirenses claramente pediram que deixasse o clube imediatamente. Bom esse foi o vídeo de hoje, o que você acha da atual gestão de Leila Pereira? Quero saber sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! E aí E aí E aí E aí